Boa noite a todos, irmãos e companheiros, estamos aqui mais um vlog do meu lindo dia Hoje, hoje não, amanhã, que eu tô começando o vídeo hoje, porque eu queria começar hoje Vamos fazer um dia comigo bem especial, um final de semana comigo, não sei Esse vídeo não tem rumo, mas ao mesmo tempo tem, sabe? Nesse vlog vocês vão ver de tudo Eu vou pro aula amanhã, eu vou no outro dia, eu vou fazer algumas coisas, no domingo, amanhã é sábado e depois amanhã é domingo Vocês vão acompanhar tudo, então assiste esse vídeo, que tá bem legal Ainda não sei se tá legal, porque eu tô começando literalmente agora, já seja feira de noite E eu quero dizer a vocês aqui, que acabou de sair vídeo no canal, se vocês quiserem assistir, ó Esse daqui, ó, tá vendo? Vídeo bem legal, então se você quer assistir, assiste aqui agora, tá bom? Então, é isso, gente, ia começar a organizar minha bolsinha pro baulão, mas eu não sei, eu não sei o que eu levo Gente, amanhã é o dia da eclipse, meu Deus do céu Eu tô atrás de um óculos pra conseguir ver essa maravilhosa eclipse que eu nunca vi na minha vida Mas eu não tenho esse negócio soldador, não tenho, gente Não tenho, então eu vou ficar só cega Enfim, porque eu não vou perder, né? Vocês vão perder? Eu não vou perder Uma perfeição daquela, não posso perder Logo aqui, João Pessoa, paraíba, que vou ver o ciclo do fogo Não vou perder, não tem como Enfim, minha bolsa tá aqui, ó Vou organizar as coisas já, já Tô criando coragem, mas vou assistir meu vídeo agora, porque Eu sou fã de mim mesma, né? É sempre importante E é isso, galerinha E eu tô gravando tudo E eu vou postar no meu canal Ai, que legal, gente, eu vou ver o eclipse hoje É, gente, vocês conseguem ver que eu tava muito feliz Vocês vão ver, vocês vão ver que eu tô muito empolgada Felicidade Oi, pessoal, estamos aqui com Evelyn Com Jéssica Com Ana Júlia E com o guarda Nosso amigo guarda está ali também E vai ter aulão agora Tá fazendo vlog? Tô No canal Começou com a aula de redação Isso aí é o finalzinho Já que ele tá mostrando a placa dele Que ele é famoso no YouTube Gente, essa foi a melhor hora Estralei meu corpo todinho Sempre via, todo mundo fazendo E eu achava muito interessante Chegou minha vez E eu só tive crise de riso Tá tudo certo Gente, é muito bom A gente registrou o corpo todinho Muita felicidade Muita tranquilidade Chegou a gente, tô mais leve Segunda melhor hora Que é a hora do almoço, né Não podemos negar Que esse almoço é uma delícia E depois eu fui pro melhor canto Eu não sei vocês Mas toda vez que eu vou pro shopping Eu tenho que passar por uma livraria E eu sou simplesmente apaixonada Gente, apaixonada Mentira que lançou outro Mentira que lançou outro Isso aí sou indignada Porque não tinha visto Que esse livro tinha sido lançado também Eu tinha comprado o box Achando que era só isso E eu vou ter que comprar o próximo, né Depois do almoço Teve aula de biologia Como vocês conseguem ver E depois da aula Sim A hora do eclipse Sobre o óculos Depois eu desenrolei Minha mãe me deu um Tudo certo Consegui ver Consegui ser feliz E eu tava morrendo de medo No meu celular Gente, primeira vez na minha vida Que eu estou vendo o eclipse Agora não, né Que tá no início Mas É incrível, gente É incrível Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Todo mundo gravou o eclipse Porque é um evento histórico Esses grisos aí, gente Foi as meninas Preocuparam Porque eu tava gravando o eclipse Eu que sou louca também, né Eu sou louca Mas Foi lindo Foi lindo, foi lindo Leiam a legenda agora Que vocês vão ver As coisas que eu vou falar As coisas que o povo O redor vai falar Muito lindo, muito lindo Infelizmente Infelizmente Na hora do ápice Do eclipse Infelizmente Entrou essa nuvem enorme Que tomou espaço de tudo Fiquei muito chateada Mas Perfeito mesmo assim Pelo amor de Deus Olha isso, gente Olha isso Oi, gente Hoje é um domingo E Dia seguinte Eu estou estudando Porque Tem que estudar Olha aqui Vou fazer uma redação agora Sobre desigualdade social De gênero E Vou fazer aqui agora Na fé Na força Na felicidade Aleluia Meus irmãos Porque Tem que estudar, né E eu estou morrendo De dor Vocês não tem noção Uma dor insuportável, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A hora da redação, gente Eu tava pesquisando Corrigindo os meus enros Anteriores Por isso que eu vou e volto Vou e volto Vou e volto Porque era meio que Uma reescrita Dos erros cometidos Antigamente Dá pra entender E como está tão próximo Tão próximo do Enem Que eu tô mais preocupada Com isso, gente Que é muita loucura Muita loucura Momento da Leite Bril Que vocês sabem que tem que ter, né Tô lendo esse livro aí Que é A Conquista Comecei agora Não tem nenhum que opinar Que eu comecei agora Gente Tá escuro Eu sei que tá escuro Não consigo botar iluminação boa Eu estou aqui na rede Hoje tá sendo um dia muito parado Eu achei que ia ser produtivo Mas Não Sabia que eu ia acordar Com a cólica horrível Que eu estou morrendo Vocês sabem como é que é Meninas sabem como é que é Como é horrível Mas Tô lendo aqui E eu vou terminar o vídeo por aqui Essa música de fundo Esses cachorros de fundo É pra Pedir pra vocês deixarem um like Eles estão pedindo E Deus também Que essa música de Deus É o que é legal É Não Mas É isso gente É isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Ontem foi um dia maravilhoso Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Então se você gostou Deixa muito like Tá Inscreve no canal E Até o próximo vídeo Um beijão pra vocês Se vocês gostaram desse vídeo Eu trago direto Tá bom Vocês que mandam Tchau gente